Puxa vida, parece que não tem outro assunto. Não é isso, Corinha. Você deve seguir os conselhos de sua mãe. Esse rapaz não serve, não tem futuro. Aceita a viagem que seu pai te prometeu. Olha a volta, a experiência. Você tem que aproveitar a sua beleza. E nunca aproveitei a minha. Olha aí, mamãe, que fazenda ordinária. No salim não tinha coisa melhor. Parece que estive de caixira. Você é igualzinha a seu pai, nada presta. Olha, se o Belmiro quiser reiniciar o namoro... Já sei, mamãe, não precisa repetir. Ai, mamãe, chega. Já estou cansada, não quero mais provar. Eu vou tirar o vestido. Espere, menina, acabo já. Não, tira, tira. Espere um pouco, não tire ainda. Tira, mamãe, tira. Oh, meu Deus. Tira. Tem gente piada. Onde? Nem no meu quarto posso estar tranquila. Selvagem. Essa terra é o fim do mundo. O vagabundo. Vagabundo não, estou trabalhando. Desde quando espiamou sem trabalho? Vai ser o coronel, vai? Homem, não. Ah, homem, não. E vocês, deixam daí. Por hoje acabou-se a limpeza de vidraça. Chega! Pode que mulher sem ficar bobo sem... Bom dia, senhor Pedroca. Bom dia, Daniela Geralda. Ah, Dinha, você mesmo trouxe? Que amor de mulher. É só para pagar um dito, delegado. Não vou te estar...